Vem o doutor fazer-lhe uma consulta. A doença que punge e mistereza o espírito resulta de uma chaga que nunca cicatriza. Sois vós, o maior clínico do mundo, sois também um filósofo notável ascultador dos corações humanos. Creio, doutor, curareis o mal inexorável que me esmaga o organismo fibra-fibra? Eu tenho um coração que já não vibra e já suporto uma cabeça que não pensa, muito embora comum a toda gente, a dor que sofre o atroz da hipocondria tanto me deixa pensativo e doente que eu já não sei mais o que é prazer nem alegria. O senhor padece realmente? Não entretanto a enfermidade o mordasco devora talvez seja o produto fatal do tempo de agora. Diga-me, nunca amou? Nunca, doutor. Nunca em seu peito esturgiu do vendaval desfeito que se arroja e se escapela como o soturno vento da procela? Nunca, doutor. Ora, amigo, visite o Oriente, a Terra Santa, lá onde tudo invoca e decanta um passado morredor eterno. Visite o circo, amigo, onde a figura brejeira do famoso orlequim que essa cidade inteira, palmas e aclamações constantemente arranca, talvez lhe reconstitua a gargalhada franca. Vejo agora, doutor, que o meu caso é perdido. O truão de quem falas, o palhaço querido que anda no coliseu tão aclamado, tem um rezo de morte, um rígido mascarado que encobre a dor sem fim do tédio e do cansaço. Sou eu, doutor, este palhaço, Jack Zen. Bonito.